Vai! Olá mundo! Olá! A gente sabe, filha da p*** de buzina. Então na verdade a gente já havia gravado um vídeo, que seria o terceiro vídeo que nós postaríamos no canal. Muitas pessoas nos pediram e a gente resolveu então fazer o terceiro vídeo atendendo a esses pedidos. Foi... o quê? Fala a verdade, a gente gravou o vídeo mas tinha um ar condicionado aqui em cima que estava ligado num dia muito quente e fez barulho no microfone. Também, mas aí a gente ia regravar esse mesmo tema, só que muitas pessoas nos pediram para que a gente falasse sobre câmeras profissionais para pessoas que estão começando ou semiprofissionais, né? E a voz do povo é a voz de Deus. Não existe uma lei. Você pode começar com qualquer tipo de câmera, na verdade. Mas a gente trouxe uma que na nossa opinião é uma câmera mais fácil de você estar aprendendo e também é uma câmera um pouco mais em conta do que as câmeras profissionais. O que eu sempre digo é, a melhor câmera é aquela que tu pode pagar. O melhor equipamento é aquele que você pode comprar. A gente vai mostrar essa Canon M ela é uma câmera mirrorless eu vou abrir bem rapidinho, porque conforme o último vídeo vocês sabem que eu não gosto de abrir câmera e deixar muito aberto porque mirrorless, ela não tem espelho aqui ó agora deu mais uma vez deu de novo então a diferença dessa câmerazinha aqui não é só o tamanho ó essa aqui é uma Canon de filme, mas ela também é essa ali, ela também troca a lente a diferença delas é que essa aqui não tem esse espelho aqui pra gente ficar se olhando não mentira ele serve o espelho ele serve apenas pra gente olhar por aqui pelo binder por dentro da lente aí quando a gente faz a foto aqui aperta no shutter o espelho levanta na hora que a gente faz o clique a curtinha também levanta em milésimos de segundo ali acontece a foto, a luz entra no sensor ou como era antigamente no filme e essa é a mágica essa câmera é uma câmera super legal porque ela é levinha então é bom pra você levar em viagens até foi uma das razões que fez a gente comprar essa câmera foi que quando a gente viajava a gente queria um material mais compacto mais leve e ela é muito legal porque você consegue trocar as lentes então as mesmas lentes que a gente usa na nossa câmera 6D a gente consegue usar nela porque a gente comprou um adaptador também faz um foco automático tem sapato pra flash externo dá pra ligar o microfone desculpa ela tem algo muito legal que você consegue focar ela low battery quem sabe faz ao vivo vamos botar uma bateria nova genérica porque o cara só tinha essa aqui pra vender lá na BH então a câmera tem uma função muito legal que você consegue tanto focar ela pelo LCD como fazer a foto por aqui também vocês podem comprar mirrorless de qualquer marca a gente optou por comprar essa câmera aqui da Canon porque como as nossas outras duas câmeras são da Canon também a gente comprou esse adaptador aqui que a gente consegue usar todas as nossas lentes nessa aqui também claro que ela fica um pouquinho engraçada a gente vai colocar aqui pra vocês verem não bota ainda assim sabe o esquema né rapidinho pra dentro da sujeira peraí 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 é uma ótima opção e também pra pessoas que querem fotografar sua família seus filhos seus amigos é uma câmera muito legal como a gente falou antes pra levar em viagens porque ela tem uma qualidade quase tão boa do que uma câmera profissional e ela tem a vantagem de ser super levinha né e pra gravar vlog é ideal então tá aí a nossa dica e agora a gente vai chegar no preço que é o que todo mundo tá perguntando a gente pagou nessa câmera 300 dólares usada nos Estados Unidos pra eles é nova essa câmera já tá meio que saindo de linha pra dar lugar a M2 já foi lançada no Japão eu não sei quanto que tá o preço aqui no Brasil mas deve ser o dobro de lá mais ou menos é a gente vai colocar o link aqui embaixo do Google vocês pesquisam ali não a gente pode colocar de repente até o link da BH né pra vocês pesquisarem mas não tem mais da BH não tem mais da BH não tem mais da BH mas agora deve ter o outro modelo não tem ah mas vamos colocar mesmo assim a gente vai colocar aqui embaixo o link da BH que a gente acha que talvez não tenha mais esse modelo porque como o Mark Solow tá vindo um modelo novo mas vocês podem pesquisar outras câmeras semelhantes a essa da Sony ou da Nikon talvez até essa daqui não tenha então é uma questão de dar uma olhadinha mesmo eu acho que eles não entregam no Brasil né a gente não sabe se eles entregam ou não e na verdade se entregar provavelmente vai ter que pagar os impostos no correio então só se realmente alguém for pra lá ou alguém trouxer pra vocês Paraguai também a gente vai dar uma dica um dia de Paraguai é isso pessoal se você gostou bate palma além de bater palma dá um joinha se inscrevam no nosso canal e fique por dentro de mais vídeos então essa é essa feira a gente vai passar aqui no canal um vídeo que a gente ahhh